A Sessional da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, por suas comissões de Justiça Restaurativa, Igualdade Racial, Mulher Advogada, Diversidade Sexual e de Gênero, Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, Direito Penal, Direito Sistêmico, Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Processo Penal, Direitos Humanos, Advocacia Assalariada, Política Criminal e Penitenciária, Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, Direitos dos Animais, Acadêmico e da Acadêmica de Direito, e dos Direitos dos Imigrantes e Refugiados, todas da OAB São Paulo, tem a honra de recebê-los para o 17º dia do Congresso Internacional de Justiça Restaurativa, Discursos Dominantes e Caminhos de Resistências e Potências, que conta com o apoio institucional da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, da Associação de Juízes para a Democracia, Asa Branca Criminologia, CDHEP, Comissão Guarani e Virupa, Jejur UEPG, Humana Arte, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Instituto Ela Educa, Justiça Restaurativa Crítica, Carutana, Mulheres de Pedra, Núcleo Mandela, Nujures USP, Pastoral Carcerária, Periferia Segue Sangrando e Rede de Proteção e Resistência Contra o Genocídio. Este evento conta com os seguintes patrocinadores, Matos Filho, Veiga Filho, Marre Júnior e Quiroga Advogados, Fábio Delmanto Advogados, Malheiros Filho, Mediolaro e Prado Advogados e Tapera Taperá. Para os que nos assistem pelo YouTube da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, o link para requerimento do certificado será disponibilizado nos comentários da transmissão ao vivo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual e a presença de todos os participantes. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Carla Mustafa, presidente da Comissão dos Imigrantes e Refugiados da OAB São Paulo. Doutora Carla, a palavra é sua. Bom, bom dia a todas e a todos. Gostaria então de dar as boas-vindas para o Congresso Internacional de Justiça Restaurativa, essa mesa que trata justamente de um tema que é extremamente importante, a questão dos imigrantes e refugiados e a sua invisibilidade ou mais ainda a possibilidade de visibilidade. Hoje nós teremos então uma mesa bem interessante e diversificada com a presença do doutor Alex André Vargem, sociólogo e doutorando em Ciências Sociais pela Unicamp, que há mais de 20 anos atua as populações africanas na cidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo. A senhora Claudine Shindani Kumbi, jornalista, pedagoga e ativista de direitos humanos, também participa do projeto Brinquedo Esperança. Ela trabalha no setor de regularização migratória, no Centro de Apoio e Pastoral do Imigrante Kami. A senhora Dudu Zussiba, que é cantora, professora de dança Zulu e atriz. E teremos também a participação da doutora Ruth Miriam Camacho, que é advogada especializada em direito de refúgio e imigração. Infelizmente, o doutor João Dorini teve uma questão pessoal e não pôde comparecer hoje, mas não faltarão oportunidades de participar e principalmente de compartilhar um pouco da sua experiência nas questões relacionadas aos direitos humanos. Então, gostaria de, antes de passar a palavra, também mencionar que o senhor Talash, que é membro da Comissão de Justiça Restaurativa, infelizmente teve um problema de saúde, ele foi convidado a integrar essa mesa, mas infelizmente ele não vai poder estar conosco, mas como uma forma de registrar a sua presença, eu vou ler um poema de sua autoria. O nome do poema é não me diga para não sonhar. Não é ao teu pé que o manto do candengue se defina e traz à tona o tenro esqueleto com a cara lívida, implorando mais alma para escorar o corpo mazeza ao mesmo tempo, ao menos até o próximo amanhecer. Não me diga para não sonhar. Não é a tua cabeça que perde os travesseiros, nos pesadelos de cada torrente que cai e racha o teto já remendado, mistura-se ao pranto, alaga a ilusão, só arrasta a fé, que ainda segura a cubata na encosta, ao menos até a próxima chuva. Não me digas para não chorar. Não é o teu pranto que a colher raspa o vento, ao menos até a próxima esmola. Não me digas para não sonhar. Não é o teu peito que sangra de tristeza, quando a mão sai vazia do cafúculo e nem livrei furado, para inteirar na miséria da passagem em busca de bombas subalternas para contornar a indigência, ao menos até o próximo biscate. Não me digas para não sonhar. Não é o teu dorso que suporta os pregos dessa cruz, dessa paixão que maltrata. Suga o vício, enruga a cutz, zomba, cospe, chuta, joga, mata um pouco a estante. Pelo menos até o próximo biscate. Pelo menos até a próxima esmola. Pelo menos até a próxima chuva. Pelo menos até o próximo amanhecer. Só me resta agora o sonho. Não me digas para não sonhar. Bom, então, iniciando essa mesa com esse poema de autoria do Talash, então, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Alex. Doutor Alex, o senhor tem a palavra por 15 minutos. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu agradeço o convite da Comissão de Justiça Restaurativa, Viviane Cantarelli. É um prazer estar aqui com colegas de muita luta. Então, a Claudine, Nini Duduzo, a Carla Mustafa, Ruth Camacho, né, também de um bom tempo. João Dorine, que não está conosco aqui hoje, mas também já atuamos em outrora, né, nos anos 2000, né. Doutora Ruth também vai lembrar de muitos casos ali dos anos 2000, né, enfim. E é um prazer estar aqui com vocês, né, nesse dia de suma importância. E o tema da imigração e refúgio, e justamente essa mesa ficou no dia 30 de julho, né, que hoje é o dia de combate internacional de combate ao tráfico de pessoas, né. E amanhã, dia 31 de julho, é o dia da internação da mulher africana, né. Então, são duas datas simbólicas que realizaremos esse evento, né. E antes de começar, né, eu queria fazer uma pequena homenagem, né, de tantos, tantas histórias, tantas, tantas memórias, né, eu gostaria de fazer uma homenagem a um, dedicar, né, essa minha fala a um ativista, né, imigrante que faleceu há duas semanas, é um senegalês, né, Mustafa, né. Então, entre esse fluxo e refluxo da diáspora, né, de estar no Brasil, ir para o Senegal, estar no Senegal, vir para o Brasil, enfim, né. E, enfim, adoeceu no Senegal, né, e nos deixou, né. Então, para quem eu conhecia, é um grande ativista e tinha um grande empreendedor aqui na cidade, na cidade de São Paulo, né. Então, deixa aqui registrar minha homenagem aqui para o querido Mustafa, né, senegalês, para a comunidade senegalesa e, especialmente, é para a sua família, tá. Bom, o tema da imigrantes, né, visibilidade e invisibilidade, né, e tem, tem, aí nós temos uma conjunção de provocações aí para sermos feitos, uma conjunção de reflexões também, né, e eu acho que a primeira questão, quando a gente fala de imigração, é pensar nessas duas dimensões, né, os países ou territórios de origem e também os territórios, né, ou países de destino. E se nós pensarmos, né, nessa questão dos países de origem, é pensar também como que, qual tipo de, quais são as justiças que são feitas, né, concretizadas nos países de origem, sobretudo pensando no âmbito da migração forçada, né, os deslocamentos forçados que resultam em fluxos maciços de refugiados. O que está sendo feito nesses países, né, qual o ponto central, né, há ou não mediação de conflitos, né, há resoluções, né, enfim, medidas para que esses conflitos sejam cessados ou não, enfim, né, ou também de outras naturezas econômicas, enfim, né, porque esse fluxo, ele continua, né, indo seja para o norte ou para o sul global, né, enfim, né. E pensar também nessa dimensão qual o papel do Brasil, né, por meio da sua representação diplomática, pensar o papel das embaixadas e consulados, né, porque a gente fala muito da questão dos muros, né, o muro físico, só que a gente tem que pensar também nas barreiras, as fronteiras simbólicas e burocráticas, né, e uma das primeiras medidas de se controlar os fluxos para que não avancem para outros países vem sobretudo também pelo papel das embaixadas ou dos consulados, né, enfim. E a gente sabe que um imigrante, né, ou um potencial solicitante de refúgio, quando ele se dirige a uma embaixada ou um consulado para solicitar um visto de estudo, de trabalho, de turista, enfim, né, tem as taxas, tem as taxas que são caríssimas, né, ou seja, por aí já se cria uma clivagem, quem pode e quem não pode, né. Então, por meio, aí quem passa por esse crivo consegue chegar, por exemplo, no Brasil, né, então, e aí sim vai, por exemplo, solicitar o refúgio, né, estou pensando, além do, pensando especialmente no continente africano, né, e a gente sabe que nos últimos anos há um endurecimento dessas taxas, né, para a obtenção desses vistos, o que dificulta o deslocamento, né, então, a primeira barreira já começa por aí, né, esses que estão para além do outro lado do Atlântico, como que eles vão chegar aqui, né, e muitos pensam que a vinda é fácil, não é, né, então, a primeira barreira são os consulados, a representação diplomática, no nosso caso aqui, o Brasil, né, como que o Brasil tem lidado com isso, né, e é muito mais caro um angolano vir para o Brasil do que um brasileiro ir para Angola, né, as taxas para vir para o Brasil é muito cara, né, e eu me lembro que há alguns anos, né, uma autoridade, né, africana do Mali falou que era mais difícil vir para o Brasil do que ir para a França, mesmo ele sendo uma autoridade, né, um prefeito de uma região do Mali, né, na África. Então, a barreira já começa por aí. Ao chegar no Brasil tem todo esse processo de solicitar o refúgio, né, a solicitar o refúgio e vai ficar no limbo jurídico, no limbo do Estado, né, se vai ser aceito ou não, né, então essa é uma questão. Então, pensar essa questão também, né, nesse contexto aí da lei de imigração, né, da 13.445 de 2017, né, que substitui lá o antigo Estatuto de Estrangeiro, que considera os imigrantes sujeitos de direitos, apesar que muita coisa tem que ser feita ainda. E aí, sempre aqueles que falam, o Brasil sempre teve um histórico de acolhimento, eu sempre faço, coloco um ponto crítico, né, algumas observações. Receber imigrantes é uma coisa, acolher é outra coisa, são coisas diferentes. Nós estamos falando, portanto, de mecanismos de políticas públicas, as suas potencialidades e as suas fragilidades. E nós temos uma conjunção de fragilidades, né, não só de agora, mas de outrora. Eu sempre falo que, analisar a política brasileira, os avanços, a política referente à migração e refúgio, os avanços e os retrocessos, eles caminham lado a lado, né. E aí eu vou colocar alguma dessas questões aqui para vocês, né. Então, essa questão, nós estamos falando da lei dos avanços. Mas também tem questões que não avançaram, né. E uma das questões que não avançaram, não vou só ficar na questão jurídica, mas vou trazer um pouco para o campo aqui, mais da sociologia ou mesmo da antropologia, né. E uma das questões que ainda não avançaram, do meu ponto de vista, nos últimos anos, ainda é o direito, né, a fala de imigrantes e refugiados nos espaços pertinentes da formulação das políticas públicas, né. Esse é um tema que ainda não avançou, do meu ponto de vista, né. Porque ainda há muito a se conquistar o espaço de fala e que esse protagonismo seja reforçado. Mesmo que, em alguns casos, né, um exemplo aqui no município de São Paulo, tem um conselho municipal, mas não tem só o conselho municipal, né. Se nós pegarmos pesquisas do IPEA, no Brasil nós temos mais de 40 mil conselhos, né, que formam políticas públicas em diversas áreas, né. Então, há muito a ser feito, há muito a ser ocupado, né, por esses imigrantes. Então, o direito à fala, acho que é uma questão que ainda não avançou muito, né. Ainda há muitos que são, que se colocam como os porta-vozes de imigrantes e refugiados, né. E acho que precisa reforçar esse protagonismo, né. Ainda é uma coisa que, do meu ponto de vista, não avançou muito, né. E aí tem uma outra questão também, quando eu falo do acolhimento, né, pensando do Estado brasileiro e a sociedade brasileira, como que esses imigrantes e refugiados, eles vão ser recebidos aqui no Brasil, pensando que o Brasil, né, é um país que foi, pegando o histórico, né, da formação do Brasil, o Brasil é um país que foi fundado na escravidão, com a mão de obra escrava. Mais de 4 milhões de sujeitos, mulheres e homens africanos, foram escravizados e trazidos à força para o Brasil. Que sociedade que esses imigrantes e refugiados, eles vão encontrar? Uma sociedade racista, machista, homofóbica, transfóbica, xenófoba. E como que vai ser lidado esses conflitos no cotidiano? Uma sociedade que ainda tem como o grande paradigma, né, até do ponto de vista da simbologia, o homem branco heteronormativo. não só no âmbito do poder público, mas também das organizações sociais, que muitas vezes são os formuladores, né, de políticas públicas. Como romper essa bolha? Essa é uma provocação que eu faço, né? De cada 10 anos da história do Brasil, 7 foram sob regime de escravidão. 7 foram sob regime de escravidão, né? Então, nossa história é fundada na escravidão. Então, essa é a sociedade que nós, brasileiros, vivemos, especialmente eu, como afro-brasileiro, e imigrantes e refugiados vão encontrar de vários países, né? Então, ou seja, há tensões, há conflitos, há assimetrias de poder, há assimetrias raciais, né, sociais. Então, acho que essa é uma questão, uma provocação, né? Que sociedade que eles vão encontrar? E como que essas políticas vão ser redimensionadas para que eles possam, de fato, potencializarem os níveis de sociabilidade, né? E aí, quando se fala de... Tem a palavra que muitos usam, né? Mas, enfim, né? No caso aí de integração, né? Enfim. Mas acho que a questão é pensar por meio de alguns indicadores sociais quais são os níveis de empregabilidade, né? Quais são os índices de... As taxas aí de aceitação de refúgio, por exemplo, né? Eu lembro que nós estamos em 2021. Há exatos dez anos, né? Em 2011, eu lembro... Enfim, até uma entrevista antiga, enfim. Que muitos movimentos sociais, né? Criticavam, né? O papel do... Do Conari, né? O Comitê Nacional para os Refugiados, que é o órgão da Secretaria de Justiça que outorga ou não o status de refugiado, né? Na época, era 65% de solicitantes de refúgio rejeitados no Brasil. 65% de imigrantes rejeitados. Por quê? Porque a pessoa chega no Brasil, né? Como eu falei, chegou no Brasil, ela vai solicitar o refúgio, né? Esse refúgio vai ser analisado, esse pedido vai ser analisado e ou ela vai ser otorgada ou não. Os critérios lá de elegibilidade, né? Que está no nosso Estatuto de Refugiados, né? Enfim. Em consonância lá com a Convenção da ONU e outras declarações. Mas aí, o que eu quero fazer aqui é uma reflexão sobre aqueles pedidos que são rejeitados, né? Quando aparece lá que fulano x, y, z não foi aceito porque não se adequa aos critérios de elegibilidade, né? Por motivo lá de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opinião política, ou as graves violações de direitos humanos. E por que ele não foi aceito? Aí vamos trazer a discussão pro chão, né? Eu lembro que nos anos 2000, 2004, 2005, 2006, grupos de africanos aqui em São Paulo, atuando junto ao movimento negro, questionavam a postura do Comitê Nacional de Refugiados. Por que muitos desses solicitantes de refúgio, em grande parte, africanos, não estão sendo aceitos pelo Brasil, né? Fica no limbo jurídico. Ganha lá a sua documentação provisória, né? O protocolo, mas não é aceito. E pegando a narrativa dessas pessoas que foram rejeitadas, muitos tinham, estavam nos critérios de elegibilidade, né? Mas não era aceito. Então, na época, nós falávamos muito, e não só naquela época, hoje também, tá? Hoje também, da questão da racialização dos processos de refúgio, né? Então, para alguns determinados segmentos, podem ter uma certa facilidade para outros, não. Entre esses outros, não, eu coloco aí africanos, tô falando da raça negra, né? Tô falando da questão do racismo institucional, ou a xenofobia estrutural, né? E aí, o que que aconteceu? A pessoa ficava em situação irregular, né? Mas uma situação, em situação irregular, que é produzida pelo Estado brasileiro. Aí que tá as contradições, né? Aí que eu falo dos avanços e retrocessos. É o mesmo tempo que o Brasil, entre aspas, pode ter avançado aí, em algumas, no sentido aí, de potencializar algumas leis, só que, ao mesmo tempo, a aplicação dessas leis deixou muito a desejar ao longo desses anos, né? E aí a gente tem que trazer histórias de caso, né? Então, por exemplo, um caso de... Alguns colegas até acompanharam, né? Eu lembro do José Mitella, né? Um congolês que veio para o Brasil em 2012, faleceu, pediu refúgio, né? Pediu refúgio no Brasil, não foi reconhecido, foi para o recurso, também não foi reconhecido, tinha todos os critérios de elegibilidade, mas não era aceito pelo Brasil, né? Morava numa ocupação aqui em São Paulo, né? Um prédio ocupado. E nesse processo já adoeceu, teve um câncer, né? Enfim, e faleceu, né? Até lembro, no dia 4 de janeiro de 2018. E nesse processo dele, né? Foi bem difícil, porque... Ele sempre fala, mas por que eu não sou aceito, né, Alex? Por quê? Por quê? Enfim, né? Eu tenho tudo, fui perseguido no meu país, então é isso, né? A gente está falando também de mecanismos de controle social, quem fiscalizar quem, né? No âmbito das instituições, né? E no caso de José, faleceu aqui na diáspora, faleceu no Brasil, né? Veio para o Brasil para tentar o refúgio, não conseguiu, e foi enterrado aqui, na zona leste de São Paulo, né? E é só um caso entre vários, entre vários, né? Porque hoje o pedido de refúgio está demorando cinco anos, as pessoas pedem refúgio, e demora aí cinco anos, cinco anos no limbo, cinco anos de você ter uma incerteza da sua vida, né? E óbvio que nesse tempo todo, tem muitos que não vão esperar, depois a Claudine vai poder até falar mais disso, né? Que estão indo para outros países, né? Enfim. Mas o ponto é esse, né? Nós temos uma política institucional que empurra as pessoas para a migração irregular por conta de processos que não são concretizados. A pessoa em situação irregular, o imigrante em situação irregular, ou indocumentado, enfim, as terminologias, se a gente for pensar de acordo com a nova lei de migração, que avançou no sentido de reconhecer os migrantes como sujeitos de direitos, né? Migrantes aí é categoria ampla, né? Colocando aí as subcategorias, mas também tem, como eu falei, também tem partes que não avançaram, né? E é o caso das multas, né? As multas são caríssimas. Um imigrante em situação irregular no Brasil paga 100 reais de multa por dia, né? De acordo com a lei de migração, 100 reais por dia. Então, por exemplo, né? A pessoa que o visto vence hoje, 30 de julho, né? Vai expirar hoje. Amanhã está em situação irregular. Aí vai pagando 100 reais por dia até poder regularizar junto à Polícia Federal, né? Que é um ator institucional central quando a gente fala de migração, né? Podendo chegar até 10 mil e aí tem os contatos, né? Com os colegas da DPU, né? Enfim, né? Para poder ações coletivas, né? Enfim. E a DPU tem feito um trabalho bem importante nesse sentido, né? Então, assim, é muito... É caríssimo, né? E fora também a questão dos agendamentos. A gente tem processo... O migrante, né? Para nós brasileiros, quando a gente fala de Polícia Federal, é um ator institucional um pouco distante, né? A não ser quando nós vamos tirar passaporte ou quando assistimos nos noticiários alguma pessoa milionária que pegue alguma operação, né? Mas para o imigrante e para o refugiado é um ator constante, né? Está presente a todo momento. E para ele poder ter o seu atendimento tem que ter o chamado agendamento, né? E as pessoas, os imigrantes não estão conseguindo o agendamento junto à APF, né? E que faz com que também a irregularidade, depois todas essas multas, né? Enfim, aumentem, né? Então, ou seja, é um drama constante. Tanto que aqui em São Paulo, né? No dia 25 de junho, mês passado, nós tivemos aí grupos de imigrantes e refugiados que foram na porta da Polícia Federal reclamar pelos seus direitos, né? Pelos seus direitos, no sentido do agendamento, né? Ou a bandeira da regularização já, que é um tema de suma importância. E falar de regularização já também é falar também de processos anteriores que nós tivemos, que eram as chamadas anistias, né? Nós tivemos anistia, eu lembro na época do FHC, 98, e a última, né? 2009, né? No governo Lula, né? E geralmente tinha essa média de a cada 10 anos ter uma anistia. Nós estamos já em 2021 e não tivemos anistia. Houve uma tentativa na nova lei de imigração, né? Por conta de um artigo, mas foi vetado, né? Então, esse é o retrocesso, né? Mesmo que a gente avançou na lei, esse é mais um dos retrocessos. Avançamos na lei, mas a anistia não veio. Até agora não veio. Teve até tentativas de IPL e tal, mas não avançou muito no âmbito do Congresso Nacional. E a anistia, no caso, são as taxas que se acumulam, né? Depois, junto ao poder público, essa taxa é minimizada, abolida, enfim, né? Mas nós não temos anistias. E aí, lembrando especialmente os anos 2000, né? Especialmente 2009, a anistia que nós tivemos naquela época com vários mutirões, né? Enfim, né? A DPU também ajudando e organizações da sociedade civil, né? Sobretudo aqui em São Paulo, que foram bem atuantes nesse caso, né? Então, a gente tem esse retrocesso. Não temos anistias. Agora, se fala muito da regularização e estamos esperando uma resposta institucional, né? O Estado brasileiro se posicionar, pois é signatário de diversas convenções internacionais, né? Então, a resposta tem que vir a campo, né? E por conta de toda essa questão, né? A gente tem também o... Pensando nessa política institucional, a gente tem também as deportações, né? As deportações ou as repatriações, né? A deportação é o migrante que está em situação regular em pleno solo brasileiro. Ao mesmo tempo que nós temos as repatriações, né? A repatriação é aquele que está na fronteira, né? Até de acordo com a lei de migração, né? 13, 4, 4, 5, enfim. Ele é rechaçado e mandado de volta, né? E aí é um outro ponto que nós temos que analisar também. As políticas de fronteiras. Eu lembro de um dado, né? De 2006 até 2015, mais de 40 mil pessoas foram rechaçadas das fronteiras brasileiras. Mais de 40 mil de 2006 até 2015, né? Impedidas de entrar em solo brasileiro. A fronteira terrestre, né? Os aeroportos ou os portos. E, especialmente, os aeroportos, né? Nós temos aí também as chamadas... Aqui em São Paulo, né? Particularmente, né? As salas de confinamento, o conector, né? Mesmo a pessoa solicitando refúgio, ou seja, solicitando a proteção do Estado brasileiro, muitos são mandados de volta, o que viola o princípio do não refluemano, a não devolução. Então, acho que é um tema que também pouco se avançou nos últimos anos, né? Apesar de alguns termos de conduta, né? Enfim, mas essa questão de fronteira, sobretudo em aeroportos, né? É um tema de suma importância que todos devemos estar atentos, porque para que não haja violações de direitos humanos de imigrantes e refugiados, solicitantes de refúgio, enfim, né? E, sobretudo, aqueles que... E esses que... E as contradições, né? Aqueles que apresentavam o... Tinha o reserva em hotel, todos os critérios aí, o dinheiro para gastar, tudo, né? Não eram aceitos e, por outro lado, aqueles que vinham solicitar refúgio também não, eram rechaçados, enfim. Então, são temas que têm que ser observados, né? Monitorados a todo instante, né? Então, o papel do Ministério Público Federal, entre outras instituições também, para que se analise isso. E aí, parafraseando aí, né? Aquele Mbembe, né? A necropolítica das fronteiras, né? Estamos falando aí das pessoas aí, enfim, né? Essas violações de direitos, né? Ou também, a gente pode pensar numa outra perspectiva, né? Doutor Alex, mais cinco minutos. Tá, obrigado. Ou pensar também o humanitário como dispositivo de controle, né? Parafraseando aí o AG, né? Enfim, né? Então, são várias questões que nos... que têm que ser analisadas. E pensar também as reações, né? Como eu falei no início aqui da minha fala, né? Uma sociedade que foi fundamentada na escravidão, né? Que imigrantes vão encontrar uma realidade? Uma sociedade racista, xenófoba, enfim. E como que estão sendo essas organizações desses imigrantes também aqui? Sobretudo em São Paulo, né? Que tem uma boa parte desse contingente. Então, as reações, né? Dos movimentos, das marchas, dos movimentos de contestação e, sobretudo, nos processos de associativismo, né? Que estão sendo feitos, que é de suma importância. Não se pode olhar para imigrantes e refugiados com o olhar de coitadinhos, de vítimas à espera de ajuda. Não, acho que tem que... Nós temos que observar, pelo menos aqui em São Paulo, esse protagonismo, esse forte protagonismo, né? De grupos que têm criado suas próprias associações e reivindicado direitos e reivindicado também espaços no poder público para que tenham direito à fala, né? A questão aqui de alguns dias, teve marcha aqui de grupos aqui de Biafranos em São Paulo que queriam relatar não só o que acontece no Brasil, mas o que acontece no país de origem, aquilo que eu falei, né? Tem que olhar na origem do conflito. E não foram ouvidos, né? Não foram ouvidos em termos, seja de poder público ou mesmo da grande mídia, né? Eles foram até fazer um ato na porta de uma grande emissora aqui em São Paulo e, como eles falaram, se eles não vêm até nós, nós vamos até eles, né? E não foram ouvidos. E aí, claro, estamos falando de uma mídia branco-cêntrica, eurocêntrica que ignora a África, né? Vai falar o quê de África, né? Uma mal fala noticiário e sequer tem voz, né? Então é isso. Como falei anteriormente, a questão do direito à fala. O direito à fala. Nos espaços pertinentes da política pública ou dos próprios noticiários, sendo eles os profissionais, os expertos no assunto também. E não são ouvidos, né? Isso não avançou, né? Então existe uma bolha aí a ser furada. Existe um racismo estrutural também, né? Do poder público e também das organizações que atuam com o tema, né? E isso tem que ser mudado, né? Essa agenda, esse tema em outras agendas de direitos humanos está avançando, mas ainda na migração pouco se avançou nesse sentido, né? Então acho que esse é um tema que eu gostaria de ressaltar aqui, né? Então acho que é observar, observar todos esses movimentos, né? Esses movimentos de contestação, sendo imigrantes refugiados, mulheres e homens aí, protagonistas de suas histórias, né? Sendo aqui bem freiriano, né? Citando aí o reverência em reverência ao nosso mestre Paulo Freire, né? Acho que é de suma importância, né? Então olhar a migração não é só olhar só o arcabouço jurídico. Acho que nós temos que olhar para o chão, né? O que acontece no chão, né? E as mudanças, elas vêm constantemente, mudam constantemente. A realidade de hoje, 30 de julho, não vai ser a mesma realidade do mês que vem, de agosto, setembro, outubro, né? Do ponto de vista de movimentos, de associações, de fluxos e refluxos, né? São outras questões que se passam e que tem que ser observadas atentamente por todos, né? Para que essas mudanças sejam potencializadas e efetivadas. Eu vou terminar por aqui, mas fico, estaremos aqui no debate e agradeço aqui o espaço. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Alex. Então, agora eu passo a palavra à senhora Clodini, por gentileza. A senhora tem 20 minutos de fala. Bom dia e obrigada. Quando falavam para mim esse tema, eu fiquei assim, pensando, pensando bastante, falando, mas o que eu vou falar mesmo? Eu fiquei um pouco pesquisando algumas coisas, mas eu passei uma semana bem complicada, mas enfim. E Alex já tinha falado quase tudo. Eu estava me perguntando o que eu vou falar. Eu vou estipular algumas coisas, dizer exemplos como uma mulher negra, imigrante e refugiado nesse país. porque aquilo que a Alexia falou é aquilo que ele sabe, aquilo que eu vou falar muito mais e vai ser aquilo que eu vivi. Eu acho que nesse sentido que eu vou muito mais me colocar. Mas, enfim, eu vou me bagunçar naquele que eu já tinha colocado aqui, pode ser. Voltando no passado, referente à imigração no Brasil, a imigração do Brasil nunca foi igual. Nunca. Porque a imigração europeia tem sua particularidade. Saíram para buscar uma nova expansão dos territórios e mercado. É outro assunto. Quanto à imigração africana, eu estou falando do sentido passado, a história. Quando a imigração africana é forçada, traficada como mercadoria e no final, escravizada sem direito a nada. Aí, ressentimento, porque a imigração europeia e africana é muito mais antiga que aquele latino-americano. Latino-americano é muito mais motivado para trabalho, estudo, reunião familiar, turismo. E nesse sentido, que ocorre também o tráfico das pessoas e trabalho escravo. Nessa merda. Então, com toda essa trajetória da história da migração, tem provocado, até hoje, a não valorização dos imigrantes e refugiados tem gerado uma forte discriminação, o racismo, a xenofobia, outras violações dos direitos. Então, tudo começou já no início. Aí, indo gerações e gerações, mesmo tendo a luta pela liberdade, a democracia, a igualdade, não conseguimos ainda superar esse problema, na verdade. Então, saindo do país de origem, o imigrante já sofre um problema, ele já tem um conflito dentro dele. Tem conflito nos países de origem, que tem o problema da perseguição, o problema do... Podemos falar uma pessoa que sai para procurar emprego, uma pessoa que sai porque não podia mais ficar no país, briga, família. então, costume, religião, tudo isso provocou a saída de uma pessoa. Eu vou pegar, por exemplo, do Congo, que a gente sai do Congo, ou a maior parte dos africanos que saem do país, para a Europa, para a América, para... Enfim, em todo canto, porque tem uma política dictatorial, uma perseguição muito mais política. Eu estou falando muito mais dos países, a maioria saída dos países africanos. Claro que não é tudo, porque tem pessoas que saem por turismo, por casamento, para estudo, entendeu? Então, mas a maioria, eu vou me colocar no refúgio, são as pessoas que saem já com um tipo, um certo problema, que é um problema, às vezes, que já está traumatizando a pessoa e a pessoa está saindo só para procurar um lugar X onde vai ficar com tranquilidade. Aí, como eu falei, já sai fragilizado. E quando ele sai fragilizado, ele já vai se procurar um apoio, o apoio que vai dar um tipo da força, da esperança para a pessoa continuar a vida. Infelizmente, às vezes, muitas vezes, encontra esse apoio bem limitado ao misso de dar assistência, que é, hoje em dia, o Alex já tinha falando muito sobre isso, diversos problemas, problemas do trabalho, problemas do, da pobreza, problemas da discriminação. Ele não consegue mais superar esse problema e acaba, supostamente, por causa do Brasil, atualmente, que a gente está vindo hoje, todo mundo saindo no caminho inseguro, perigoso, para os Estados Unidos, México e os Estados Unidos. É aquilo que a gente está vivendo esses dias. Então, esse problema acaba afetando principalmente os imigrantes e refugiados. Eu vou dar alguns exemplos justamente para focar nesse sentido. eu conheço uma mulher africana, mas ainda, porque a gente, na verdade, a Andaluzia não vai me concredizar que a gente, com a pele nossa, a gente sofre dobro, dobro da pele, que é a raça, dobro porque imigrantes, dobro e tem tudo isso em conta. A mulher, como eu falei, ela trabalha, ela está aqui, já vai fazer seis anos, mas ela não tem RNA, ela não tem nem o filho, nem ela. falando da documentação, eu vou focar nisso, pode ser um pouquinho que a Alexia já tinha falando bem sobre isso, que eu faço trabalho na área da regularização migratória, então, a gente encontra tantas coisas referente à documentação e referente ao acolhimento também, referente ao acolhimento, documentação, não é fácil, sinceramente, às vezes, a gente pensa que nem o humanismo saiu mesmo das pessoas, pensando na estrutura, no poder público, é uma das coisas, é pela lei, é pela eu não sei o que, mas também a gente é ser humano, a gente tem que pensar também como ser humano, essa é empatia, às vezes, falta, a mulher, ela falou para mim o seguinte, um dia, ela me ligou falando, chorando até, eu estava em casa, foi de noite, ela me ligou falando que eu não vou mais trabalhar, eu falei, se você não vai trabalhar, você vai sofrer mais com as crianças, que mais solteira com criança, como que você vai fazer? Deixa eu te falar, cada vez que eu vou no meu trabalho, eles me dão muito trabalho, ah, você vai trabalhar aqui, você vai trabalhar aqui, eu já tinha reclamado, por que que eu sou eu que tenho que trabalhar isso? Ah, porque você é mulher negra, você é forte, nossa, cada um tem um papel dele, dentro de qualquer, assim, empresa, né? Então, como sou ela que tem que trabalhar muito? e isso, ela não conseguia mais aguentar, ela falou que eu vou sair daqui, porque não tem como, sou eu trabalhando, e o dia que falaram para ela isso, ela ficou muito chocada, ela foi chorar em casa, aí eu falei para ela, vai conversar com o seu chefe, conversa com ele com calma, e depois você vai ver qual seria a reação dele, e a gente vai ver isso. Aí, ela tomou, ela tomou sim, ela tomou essa, essa, essa coragem, né? Essa coragem de conversar com o chefe, falando com o chefe, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu, então, ela também não sabia que o chefe não estava sabendo tudo isso, e o chefe ficou muito nervoso, né? Ele ficou nervoso e começou para falar com outras meninas, parece que eles, elas estavam, falando como se o chefe que mandou, mas não foi o chefe que mandava. Enfim, quando ela conversou e as meninas fizeram tipo uma reunião para procurar infrações para incentivar, sabe, essa mais discriminação com ela e o chefe mandou ela embora, mesmo sabendo disso. E isso foi muito forte, ela falou comigo, mas ela não podia nada. inclusive foi dito que ela tem protocolo, ela não tem RNN, normalmente ela não podia trabalhar, só ir de graça. Como assim? Não, de graça não, de favor. Por quê? Por quê? Por quê? mas o protopólio é um documento que o governo brasileiro entrega para as imigrantes, né, esperando a resposta ou da solicitação do refúgio ou do, assim, da regularização normal do processo migratório. então a mulher ficou muito brava e foi embora e ficou em casa. Eu vou falar de uma mulher negra também que sofre violência, violência doméstica, teria que denunciar, denunciou sim, enfim, denunciou, porque na África, às vezes, em algumas culturas, é muito difícil ver uma mulher denunciar o esposo, é bem pouco, tudo é uma resolução tipo a justiça restaurativa mesmo dentro da família, a gente conversa, conversa, tenta ver o acordo para amenizar as coisas, enfim, mas a violência continuava que a mulher teria que denunciar, denunciou e foi encaminhada num abrigo. Num abrigo, a mulher sofre uma discriminação incrível, até que não aguentava, teria que voltar e sair de lá. Isso aí, é isso que eu estou falando, a história da imigração que foi gerada dentro do poder público, aí, continua nas instituições e também por aqui para lá, tem uma lei, vamos falar tem uma lei, sim, mas essa lei, eu me pergunto se funciona realmente, na prática, ela não funciona, em alguns lugares, não funciona, sinceramente, então, a mulher foi discriminada e teria que sair de lá, voltando de novo, viver melhor, voltar a viver com agressor que ficar na rua, que ficar humilhado dentro de um abrigo, abrigo, então, tudo isso são as coisas que incentivam a pessoa numa insegurança, numa dificuldade enorme, como superar isso? É muito difícil, as instituições não ajudam na resolução desses conflitos, então, acaba provocando esse que eu já tinha falando, a saída das pessoas, às vezes, pessoas que se suicidam, o caso da menina, a Claudine, em 2016, que se suicidou, no trem, que se jogou, porque ela morando no abrigo, como que o abrigo não conseguiu ver a situação dela, que ela estava numa insegurança perpétua, para resolver a situação, e ela resolveu se jogar para se matar e nunca mais ter uma resposta, ela se jogou, se matou, pronto, parece que é isso, enfim. Então, as instituições podem, como estou falando agora, falhar ou ser omissas na resolução dos conflitos devido à fala e do cuidado, falta de cuidado, falta do foco, falta de humanização, que pode levar essa imagem, uma das instituições, entre as instituições, os imigrantes, fechando totalmente essa possibilidade de resolver o conflito. Recentemente, eu recebi uma mulher, uma ligação de uma pessoa de fora, que é nos Estados Unidos, chegou aqui, uma das parentes, e ela me pediu para pegar a menina e levar no abrigo. Assim, no abrigo. Aí, só que as pessoas que estavam com a menina e dois, três dias antes que eu vou lá para buscar ela, falaram para elas que não vai no abrigo porque você vai sofrer bastante. Aqui tem muita discriminação, tem muito racismo. já a mulher sai da África, ela não conhece o Brasil, mas em três dias ela já sabe que vai sofrer discriminação no abrigo e ela não estava querendo de jeito nenhum. Então, olha como que foi pessoas que viveram sabendo tudo que ia acontecer, já falavam para a menina e ficou já uma insegurança dentro dela, eu teria que conversar bastante com ela para tentar amenizar o que estava já na cabeça dela. Inclusive, foi citado até um das instituições conhecido daqui. Então, isso já ficou uma insegurança, eu teria que deixá-la numa outra instituição para ficar um pouco mais tranquilo. Então, isso gera uma cultura sinceramente difícil, difícil para tentar entender isso. Então, uma verdadeira justiça restaurativa fora do modelo conceitual, é necessário abertura, capacidade de escuta, de diálogo, das partes intervindo na solução dos conflitos. Porque o poder público hoje em dia, tudo se fala da lei, sim, vamos falar da lei, mas essa lei funciona mesmo? É isso que estou me perguntando. É muito difícil essas violências violência física, psicológica, simbólica contra as pessoas racializadas, não se cesserão, enquanto a sociedade não reconhece que o racismo é estruturado e que não motivo de propor essa carta compromisso para uma justiça restaurativa antirracista, antipreconceptuoso, porque o Alex, ele falou também, estipulou esses negócios das taxas, problema das taxas, problema do acolhimento, que eu acabei de falar agora, tudo estruturado. Aí, quando essa cultura que já reconceptuoso está no meio, não está sendo discutido, não está sendo uma, um, um, eu posso falar, o motivo da discussão mesmo para tirar isso, então, de geração a geração, as coisas vão continuar sempre. Eu lembro que tem um, eu acho que é um imigrante, não, é o refugiado, ele estava solicitando parte do refúgio aqui no Brasil, mas é um imigrante branco que chegou aqui, mesmo nessas instituições, além dessa, 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 discriminação, racismo, tem outro, outro tipo de discriminação como racismo dentro das instituições, dividindo pessoas imigrantes brancas e pessoas imigrantes negras, ou dividindo essas pessoas imigrantes africanas, outros imigrantes, e isso ocorre muito nas instituições como todos e no poder público também, como uma pessoa que entrou aqui e em menos de um ano ele já tinha um RN, enquanto a gente conhecia pessoas que são aqui, que tem um problema muito mais forte, africanos, problema político solicitante do refúgio, mas em dois anos, três anos, esperando a resposta do CONAR. Então, nesse ano, foi em 2017, tem muitas pessoas que se expressaram, que ficou bravo, que se expressaram contra isso, o poder público, como que uma pessoa recentemente chegada conseguiu o RN, enquanto outros estavam ainda esperando. Foi uma das coisas que, principalmente, a comunidade com mulheres, fizemos até uma carta falando sobre isso, mas não deu nada, não deu nada, mas é sempre a luta de dia a dia, e a gente não vai abaixar a cabeça enquanto as coisas estão continuando sempre nesse sentido. Então, falando disso, eu atendi uma mulher também aqui, chegando da Polícia Federal, daqui de São Paulo, claro, ela veio de lá, tudo suado, tudo desesperado, tudo quebrado, chorando, aí eu não, eu fiquei olhando a pessoa assim, ela entrou, deu cadeira, ela começou para falar tantas coisas, a menina lá me jogou assim, ela jogou meus papéis, aí eu teria que amenizar tudo que ela estava falando, senta aqui, fica mais tranquilo, respira fundo, toma água. Então, a pessoa que a colhi lá para onde ela foi, para regularização dos documentos dela, ela foi muito mal recebido que ela até falou para mim que eu acho que eu vou tentar ir, eu não sei onde, mas é uma senhora de idade, você não pode imaginar. Aí eu peguei água, eu dei para ela, eu peguei um pouco de café, depois eu falei para ela, respira um pouco, até cinco minutos, dez minutos, a gente vai conversar. É isso que eu fiz, tentando dar mais esperança para essa senhora que estava totalmente quebrada referente a acolhimento, é uma senhora indígena, boliviana. Aí eu fui, eu fui chocada, mas enfim, eu teria, eu não podia também deixar ela assim, desesperada, eu teria que pelo menos amenizar esse sentido que ela tinha, dar um pouco de esperança e tentar aconselhar ela, fica mais tranquilo, daqui a dois, três dias você volta de novo lá e conversa assim, assim, foi isso que eu fiz com essa mulher para ela ter mais esperança. Então, eu me digo, qual é o papel das instituições referente à justiça restaurativa? em frente dos imigrantes, porque de tudo que está, que a gente está falando, de tudo que está sendo falado, o imigrante é invisível, é isso que eu percebo, o imigrante é invisível. Aí, é, tem muito mais distanciamento entre a teoria da prática que não resolve o problema dos imigrantes. É isso que eu estou, é, o meu ponto é visto, né? Então, como ter acesso a uma justiça restaurativa, como descobrir os estímulos e preconceitos dos imigrantes e refugiados provocados provocados para uma cultura de violência genofóbica e racista, como garantir uma justiça restaurativa na efetivação dos direitos humanos dos imigrantes e refugiados? Para mim, é necessário procurar uma justiça restaurativa como foco no atendimento às necessidades das vítimas e com a comunidade equilibrando as partes e procurando a integração social e reconhecimento como sujeito dos direitos. Eu acho que é para lá que eu vou deixar tudo jogado no lado dos especialistas para ver isso. Obrigada. Carla? Muito obrigada, Clodine, pelas suas palavras. Agora, então, eu passo a palavra para a Duduzo. Duduzo, você tem 20 minutos. Muito obrigada. Ok. Bom dia a todos, principalmente minhas colegas que estão aqui na mesa. Uau! Eu não sei nem aonde começar, mas eu queria tanto que minha fala não seja uma dessas falas que a gente está já acostumado sempre quando sobre um africano no lugar de fala. Vai ser aquela história mesmo de ah, entre tentar jogar, sei lá, a maioria das pessoas sempre pensa que a gente sempre veja as coisas que estão erradas dentro do país em vez de ter essa apreciação de que a gente estamos aqui. Mas eu acho que para mim é muito difícil de não anotar as coisas que estão acontecendo dentro desse país porque eu acho que minha vida é aqui, meu endereço é aqui, quando eu acordo e dormo é aqui nesse país. Meus sonhos são aqui, então vai ser feito aqui. Então, para mim não dá para fingir que, para viver como se fosse ainda eu estou na África do Sul e não estou vendo o que está acontecendo no Brasil para tentar melhorar a situação, mesmo sendo colocado somente a minha palavra. talvez alguém ouve minhas palavras e faça a diferença. Então, eu vou aproveitar esses 20 minutos porque eu acho que eu tenho muito a falar e desde o começo que a gente está ouvindo as falhas eu estou vendo que eu acho que esse congresso realmente para mim é um lugar para realmente falar ou ter minha visibilidade é assim. Eu vou começar com quem é Andro Tuzo. Andro Tuzo é uma mulher negra sul-africana que mora e vive em São Paulo há oito anos. Ainda eu sou eu não sei aonde que eu me encaixo entre refugiado mas eu não sou refugiado porque eu não estou pedindo refúgio aqui no Brasil eu não sou imigrata ainda porque ainda o Brasil não me deu essa oportunidade de me chamar de imigrante ainda meu papel não está completo então eu sou uma viajante dessa terra irregular porque tá bom a gente vai tentar voltar um pouco a minha história eu cheguei aqui no Brasil em 2013 e aconteceu os eventos na minha vida que eu fui preso então a minha fala também é mais baseado através do sistema penitenciário e que a gente já está falando sobre a justiça então acho que é muito importante não deixar isso no lado para vocês entenderem o motivo da minha fala hoje e também para vocês acompanhar as dificuldades não somente das pessoas como estatístico porque eu acho que sempre quando a gente está nessas mesas a gente fala sobre estatístico sobre algo que aconteceu naquele lugar ou algo que acontece naquela pessoa ou naquelas pessoas ou naquele grupo mas eu vou tentar falar sobre uma coisa que é atual que é pessoal que é uma vida que eu estou caminhando eu vou tentar dar a visibilidade da minha vida para vocês entenderem o que acontece nas pessoas aqui no Brasil e se a gente fala sobre o sistema carcerário a gente está falando sobre mais de 700 mil pessoas que estão presos atualmente se eu não me engano o Brasil é o terceiro país com mais encarceramento e dentro desses presídios as pessoas que estão mais encarceradas se a gente quer ver a estatística através do meu olhar era as pessoas igual eu quando eu falo que as pessoas igual eu eu estou falando sobre a tom da minha pele e eu não vou falar mais sobre o cácero feminino e masculino porque também eu acho que quando você é feminino você não somente sofre as injustiças penais mas também você sofre as injustiças em moral então voltando isso vivendo dentro do sistema jurídico há quase 4 anos da minha vida eu vi que o tratamento não era igual eu vi que as pessoas que eram a maioria eram as pessoas igual eu quando eu saí do presídio eu passei eu acho que até agora eu estou atrás de uma luta de tentar não é somente se regularizar mas de tentar dar visibilidade dessas vozes que realmente saem do cácero sem aonde ir porque quando eu falo que sem aonde ir quando você ganha a sua liberdade isso inclusive seja o brasileiro ou africano ou europeu sei lá quando você ganha a sua liberdade é uma ilusão não é liberdade porque o que eles te falam você ganha você ganha a saída das grades você sai das grades e é isso que acontece porque eu acho que quando eu saí da prisão eu pensei que talvez eles me devolvem para minha terra eu vou ficar na África do Sul minha família eu vou conseguir reconstruir minha vida eu tenho uma estrutura muito bem na África do Sul para me suportar mas isso não era a realidade a realidade era que eu ganhei liberdade condicional e aí eu deveria ficar aqui fora assinando assinando sem condição de viver sem condição de vida sem condição de direito mínimo a direito de ter meu nome porque eu continuava sendo uma metrícula uma número porque eu falo isso quando eu ganhei minha liberdade nem meu passaporte me ajudava não vale nada meu passaporte aqui sem CPF sem RNA sem protocolo sabe sem endereço e tudo isso sem nenhum lugar onde eu podia ir para conseguir esse acolhimento então para mim foi uma uma forma de ver tudo isso falar não tem que ter pelo menos uma pessoa que passou pela minha pela minha situação que passou pela sistema penitenciária que consegui aqui fora se dar bem que consegui se regularizar sem obrigação de ter filho sem obrigação de casar com brasileiro para conseguir ficar aqui então mas quando eu saí não teve essas pessoas eu não vejo essas pessoas nem na mídia eu não vejo essas pessoas essas pessoas são invisíveis o que acontece quando as pessoas saem da sistema penitenciária será a liberdade devolvida dessas pessoas e se não até quando até quando a punição continua porque sem documentação para a gente eu sei que também para os brasileiros tem outras questões e outros problemas de tentar conseguir voltar à vida normal porque não tem sociedade nem comunidades que acolhem a gente e a gente está falando quando a gente fala do acolhimento eu acho que Alex no começo tentou explicar como funciona o acolhimento é outra coisa abrir sua porta é outra coisa hospediar a pessoa na sua casa são coisas bem diferentes então para mim minha jornada começou quando eu quando eu pensei que eu ganhei liberdade mas descobri que não era a liberdade que eu ganhei era uma era uma eu ganhei a chance de tentar lutar para minha liberdade é essa maneira que eu vejo e aí eu comecei eu comecei cantar nos espaços aqui no Brasil comecei a unir com a professora que ia na penitenciária ensinar música a gente formou um grupo Mulheres Livres para cantar nos espaços para tentar realmente naquele momento eu acho que era uma tentativa de não se perder nesse mundo de conseguir colar nas pessoas que eu conhecia dentro da presídios que eu sabia que pelo menos essas pessoas que eu conheço eu considero eles como meus irmãos porque eu não tinha ninguém aqui fora não conhecia ninguém nem a língua nem falava nem uma palavra em português então para mim foi muito muito mais difícil através da universidade da USP que até hoje não consigo realmente desvincular minha vida o que eles fez porque o que eles fez eles me deu essa oportunidade de estar dentro dentro de uma faculdade que me ajudou conseguir sonhar porque quando eu estava preso eu pensei que acabou já era não vou ter mais vida não vou ter mais nada acabou porque não teve forma quando eu vejo as pessoas que já saíram a forma que eles estavam vivendo aqui fora eu vi que isso também vai ser meu caminho eu vou acabar aqui na rua talvez eu vou acabar morto porque eu já vi muitas minhas irmãs que saem do presídio e acabam morrendo aqui no Brasil tentando voltar para a África do Sul ou tentando voltar para os países de origem as umas morrem tentando atravessar as fronteiras então para mim eu pensei tá bom quando eu comecei a cantar e com essa ajuda da universidade tipo porque eles não estavam me ajudando nenhuma estrutura mas só de conseguir ir lá só de conseguir entrar na universidade ver as pessoas estudando ver as pessoas sonhando indo atrás dos sonhos deles isso construiu uma coisa dentro de mim que me colocou no lugar de falar não 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 eu não vou acabar assim e aí agora eu não vou nem na África do Sul porque eu sei na África do Sul minha família tem dinheiro para me botar na universidade boa para eu conseguir continuar com meus estudos eles têm condições de comprar um carro para mim para eu viver uma vida boa mas o que acontece com essas pessoas que tiraram até a casinha para me dar quando eu cheguei preso o que acontece com essas pessoas que realmente me ajudaram a não morrer dentro da prisão porque a depresão que eu teve naquela naquela momento eu ia morrer eu podia morrer dentro da prisão mas foi essas pessoas que me acolheu que o mundo não consigo nem enxergar nem quero nem ver foi essas pessoas que me deu a vida no momento que ele estava tão frágil mas eles me deu minha vida eu não consigo chegar aqui fora com a dom que Deus me deu que consegui chegar até vocês contar para vocês falar com vocês quantas pessoas que já foram presas eu consigo sentar nessa mesa falar com vocês porque é isso a gente não vê isso eu não consigo voltar para a África do Sul porque eu preciso lutar para essas pessoas porque ninguém está lutando os advogados eu comecei minha campanha em 2018 lançou o registro dos Otenvoz porque era uma tentativa de tentar revogar a decreta de expulsão que estava que está no meu nome ainda eu não consigo se regularizar em tudo que eu estou tentando fazer a mudar a minha vida e também mostrar ao mesmo tempo que a sistema penitenciária tem que dar oportunidade para a gente mostrar que a gente mudou se a sistema é para corrigir então hoje a gente consigo mostrar que a gente somos uma nova pessoa ou essa reformação não tem lugar para a gente quando lançou a campanha do Otenvoz teve muitas pessoas que me acolheram tem muitas ONGs organização que realmente abraçaram a causa tem umas deputadoras as umas pessoas da Câmara Municipal que me ajudaram que realmente me ajudou colocar a campanha hashtag do Otenvoz em pé mas o que acontece eu acho que durante de 2018 até agora chegou o momento que eu estava sentindo que a gente está lutando 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 e não tem não tem uma 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 porta que a gente está realmente conseguindo chegar claro a gente teve muitas vitórias porque eu acho que a campanha me mostrou que enquanto a gente se unia com uma voz com uma missão com um objetivo com uma ideia com um sonho a gente conseguiu alcançar um lugar que a gente nem conseguiu nem pensar que é possível quando a gente começou a campanha muitas pessoas falaram não é possível para você estar aqui não é possível para você fazer a campanha mas a gente conseguiu a gente conseguiu a revolução de expulsão na primeira instância claro recolheu que a gente está esperando agora a decisão mas isso era uma vitória conseguiu também anulo no meu processo tipo tem muitas coisas que a gente conseguiu mas quando eu vejo isso eu acho que eu parei com a campanha eu parei lutar com a campanha porque eu estava vendo que muitas pessoas estão me ajudando a lutar mas eles não estão entendendo o que eu estava passando ou o que estava na minha vida as pessoas estavam me ajudando a lutar através tipo que as pessoas que estudaram isso eram as pessoas que nunca passou pelo sistema penitenciário que nunca ficou nenhum dia para eles entenderem a luta mas ao mesmo tempo eu estava vendo que eu não estou conseguindo chegar nas pessoas que passou pelo sistema penitenciário por que? porque a maioria está sem documento porque a maioria volta para o crime com falta de opções de viver a maioria nunca teve nem uma evolução psicológica quando ele saiu preso nunca nem teve uma assistência social para essa transformação para essa mudança então tem muitas barreiras que até acaba as pessoas que está precisando esse apoio ou que está precisando estar nesses lugares ocupar nesses lugares mas os advogados não vão enxergar os doutores lá nas salas com acondicionador os juízes não enxergam eles não entendem é muito é muito difícil contar a dor quando você sentiu é outra coisa contar a dor que é uma narrativa que você ouve é a mesma coisa que a gente vejo com a história africana aqui aqui no Brasil não eu como africano estou tentando viver através da minha arte por quê? porque eu estou vendo a falta da minha arte eu estou vivendo vendo a falta da representação correta da minha terra hoje em dia eu estou tentando lançar minha linha de miçangas por quê? porque eu estou vendo que aqui no Brasil eles não conhecem nada sobre o povo eles não conhecem nada sobre nossa luta eles não conhecem nada sobre a terra sul-africana e a luta da terra sul-africana além da apartheid além do Mariela nossa cultura o que a gente come o que a gente veste como a gente vive o que a gente acredita como a gente acredita a nossa cultura eu vi aqui a gente virou consumidores a gente não estou produzindo mais e é tão necessário produzir aqui no Brasil quando vejo a história do brasileiro porque o brasileiro não se conhece não conhece a história deles como a gente vai mudar o Brasil se a gente não sabe aonde foi o grande erro a gente fala sobre escravidão vejo isso com uma tela que eles continuamente alimenta a gente sobre escravidão não chega cadê a poder dessas pessoas que você escravidou o que eles faziam como eles viviam dá a identidade dessas pessoas e a nossa identidade só vai vem através de nós africanos que conseguem essa sorte de estar através do outro lado do mar instalar nossas próprias raízes minha própria raiz é isso não é essas roupas com estampas que você veja em todo canto como se fosse são roupas africano isso não é verdade mas a gente não consigo falar a verdade porque ninguém quer ouvir ninguém quer ouvir a verdade porque a verdade que eles acreditam é aquele que foi contado para a gente é aquele que os europeus trouxeram para cá para contar para vocês que isso é verdade eles te falam como que é a África por isso vocês tratam os africanos assim é muito rara para os brasileiros que convivem com os africanos tratar os africanos da mesma maneira que a maioria dos brasileiros trata é muito rara ver as pessoas que convivem com as pessoas na periferia falar da mesma maneira que a gente vê nas mídias falando sobre a periferia ao mesmo tempo é muito difícil ver a pessoa que nunca passou pelo sistema penitenciário realmente lutando com o entendimento lutando sentindo na pele a luta é muito muito rara e para mim eu acho que quando eu comecei com a campanha foi realmente isso que não eu não pode deixar as minhas irmãs atrás eu não pode talvez a sorte que eu tenho que eu tenho essa voz mas essa voz não é só para mim é para compartilhar e eu não vou me calar porque esse medo de dizer que eu fui preso é uma coisa que prende a gente mais porque esse medo as estigmas colocado nas pessoas que foi na penitenciária as estigmas que é colocado é a mesma coisa nos africanos essas coisas criam uma 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 parede na sociedade nas pessoas porque no momento que você se abre que eu fui preso minha irmã vai começar a segurar a bolsa mas como se fosse eu vou fazer uma coisa eu vou roubar quando eu falo que eu fui preso as pessoas param de ver essa mulher essa princesa raiz linda azul nu eles param de ver isso mas eles começam a pensar no sistema penitenciário como as pessoas falam que o sistema é quando as pessoas pensam no sistema penitenciário eles só pensam nas pessoas que matam que faz crimes em nome mas está muito raro que eles pensam nas criminosas que roubam 20 milhão no Brasil que roubam bilhões no Brasil muito raro pensar nessas pessoas mas sempre pensa nas pessoas que vocês que vocês pensam que merece estar lá mas isso não é a construção da penitenciária brasileira por que eu sei isso porque lá dentro da prisão o que eu vi não eram as pessoas que eu teve medo eu cresci com medo de cadeia eu cresci com esse medo porque eu sabia que pelo amor de Deus eu não quero entrar na cadeia porque eles vão me estupar eles vão me matar eles vão me maltratar eles vão me jogar na pia de banheiro eu teve esse medo eu pensei são as pessoas cruels que não merecem mesmo viver com a gente devem estar lá mesmo isso era minha pensamento até que eu fui lá quando eu cheguei lá eu vi as pessoas educados médicos tem tudo que você podia educadoras tem muitas pessoas que estão dentro das grades e a maioria deles nem foi nem julgado ainda tem muitos sonhos atrás dessas grades há muita riqueza desse próprio país atrás dessas grades mas a gente não vê isso quando a gente quer falar sobre a prisão a gente mostra essa imagem horrorosa a gente não mostra a imagem das pessoas tentando se reformar num lugar que não dá chances de reformar não vejo as pessoas lá na biblioteca tentando estudar mas não tem nem livro dentro das cadeias para eles estudar então hoje hoje nós começamos realmente entender que para falar sobre a repropriação a gente está falando sobre o que a gente está devolvendo o que aonde por que tem que ter essas perguntas quando a gente fala sobre o setor imigratório por que a imigratória é assim e principalmente o imigratório africano se eu ando aqui no Brasil o que eu vejo são estátuas que mostram mostram mesmo ancestrais chegando ao gemado é isso que eles mostram sobre a África é essa lembrança que eles querem que o povo brasileiro tem sobre a África se isso é a imagem então como os próprios negros brasileiros vão sair desse pensamento como eles vão se ver no poder como eles vão se ver com força com a vida porque essa coisa que a gente está vivendo aqui no Brasil não é a vida e a gente eu acho que a gente está chegando no momento a gente está vendo que tem que ter uma mudança tem que ter uma reforma a gente precisa se a gente está falando sobre a penitenciária o sistema carcerário a gente precisa realmente tratar o que está ruim lá será quantos anos tem o sistema carcerário mas 50 anos a gente está falando mais a mesma coisa mais de 50 anos a gente está falando sobre a mesma coisa é a mesma coisa em vez de diminuir as pessoas que entram atrás dessas grades os números estão aumentando será a gente não está vendo que tem uma coisa muito errada se o sistema era para diminuir o crime por que o crime está continuando aumentando assim nessa maneira tem uma coisa que está errada os advogados por favor senhores e senhoras vai lá vocês têm educação vocês estudou isso vai lá pergunta nos ministérios vamos ter respostas essas pessoas que estão atrás das grades para o ano sem julgamento por que aonde que eu venho aonde que eu venho você é inocente até estado consigo provar concretamente que você é culpado acho que ele joga preso mas aqui no Brasil o que acontece quando eles te suspeita e quando a gente fala de suspeita a gente vai também ter que ver que é diferente quando você tem essa tom de pele só de andar só de andar só de sair de casa você pode morrer então quando você suspeita e sem nenhuma chance de provar sua inocência que sua inocência foi retirada de você quando você nasceu com esse tom de pele aí a gente está vivendo uma sociedade errada tem uma coisa muito errada porque se a gente vê o número das pessoas é impossível que tantas pessoas negras estão chorando sobre as injustiças ao dia a dia não estou falando nem sobre as pessoas que estão atrás dos grades aqui vivendo nas nossas comunidades todos os dias quantas mulheres e homens negros que morrem do nada não é nem do nada mas pelos maus das mesmas pessoas que tem que proteger e cuidar da nossa liberdade proteger a nossa nossa motivos de viver nossa vida uma coisa tão frágil mas ainda assim então pra vocês acho que é isso a minha conversa eu sei que eu falei sobre um monte de coisa mas é isso minha vida é um árvore de um monte de coisa eu sou muito grata de ter essa oportunidade de compartilhar com você um pouco um pouco de mim e obrigado muito obrigada Duduzo pelas suas palavras agora eu passo a palavra à doutora Ruth doutora Ruth a senhora tem 20 minutos de fala muito obrigada o microfone ainda está no agora agora já foi tudo bem bom agradecendo a todas a comissão organizadora por estar participando desse tema que para nós é um tema muito importante agradecer a participação de estar junto com André com a Claudine com a doutora Carla que estamos constantemente ombro a ombro não só sendo atores mas também como atuando e acima de tudo estamos como ativistas né ativistas de defensores de direitos humanos dos imigrantes e estamos aí pautando eu posso falar pela Claudine pelo Alex que nós estamos na ponta falando diretamente com o imigrante sentindo a dor do imigrante e o Alex que me antecedeu a Claudine e a Noduso já falaram muito né das experiências vividas que emocionam bastante né a Claudine nos trouxe o que é ser uma mulher imigrante uma mulher negra imigrante né e acima de tudo não somente ser uma imigrante também ser uma refugiada ao mesmo tempo a Noduso fala que ela é uma imigrante que não se sente uma imigrante mas ao mesmo tempo ela vem de uma situação extrema e muito delicada que foi estar no cárcere que é uma situação que mexe muito com muitas mulheres nossas e os benefícios que são concedidos e a dificuldade de terem esses benefícios concedidos né a progressão da pena a remissão de pena especialmente o andamento processual para uma mulher detente sem advogado somente contando com o recurso da defensoria pública realmente não é uma vida fácil e nós sabemos porque nós estamos na ponta estamos trabalhando e o André trouxe um resumo de tudo aquilo que nós estamos vivendo e o que que vem a ser a lei de imigração como é que vem sendo a visibilidade desse imigrante que é também um tema que aborda a nossa discussão né e eu quando eu falo quando eu ouvi a palavra visibilidade eu fui muito no passado doutor André que nós desde os anos de 2003 2004 já lutávamos pela visibilidade do imigrante quando essa essa questão foi muito bem levantada na gestão da Rosana Gaeta quando ela levantou que visibilidade queremos para os imigrantes nós batalhamos muito muito mesmo nós éramos imigrantes que estávamos na réde do estatuto do estrangeiro que hoje nós temos já um marco aí que foi em 2017 instituído a lei de imigração né e em 97 nós tivemos a lei do refúgio que para o mundo são leis muito avançadas porém nós temos que observar que o Brasil fechou alguns acordos internacionais e precisamos ver e rever se esses acordos estão sendo obedecidos estão sendo devidamente regulamentados e tudo com isso com base nos direitos humanos e na vulnerabilidade do imigrante então um estado um país ele é observado pelos demais estados pelos outros países quando ele mostra como é que ele atua junto junto aos vulneráveis né um país um estado ele é avaliado simbolicamente por dois parâmetros como ele trata os vulneráveis especialmente aqueles que necessitam terem os seus direitos e depois como é que ele trata todos em uma situação de crise em uma situação de emergência que é o que nós estamos vivendo então eu vou trazer a nossa realidade para o nosso momento em relação a pandemia e como é que está o imigrante neste tempo de pandemia né eu não quero trazer muita legalidade mas infelizmente pela situação e pela mesa nós temos que trazer a realidade desse imigrante desse agente vulnerável porque nós o imigrante hoje está em uma vulnerabilidade muito muito delicada e que nós temos que atender a esta situação né hoje nós falamos da lei de imigrante da lei de imigração da lei de refúgio que é um tema velho né que é um tema conhecido por todos mas que a gente precisa trazer novas abordagens como foi dito pela Claudine pelo Noduz e pelo André por quê? porque hoje nós temos uma situação muito delicada por exemplo um exemplo muito prático que desde desde o dia 16 de março de 2020 até hoje nós já tivemos editadas mais ou menos 30 portarias pela Polícia Federal onde todas elas elas são uma vem sobrepondo a outra e onde todas elas praticamente elas estão falando do fechamento de fronteiras e especialmente do fechamento de fronteiras terrestres onde isso me preocupa porque a um olhar eu vejo um pouco a exclusão porque a entrada de imigrantes por fronteiras aéreas é permitida com certa obediência de algumas regras que se impõem e as fronteiras terrestres estão fechadas com tudo isso nós vemos um resultado muito delicado para quem está na fronteira e as situações que abalam as várias fronteiras do Brasil que são muito largas e vou me direcionar mais especialmente às fronteiras do Sul do Mercosul dos países do Mercosul do Mercosulino então nós temos situações terríveis em relação aos imigrantes venezuelanos que estão sofrendo tendo dificuldades e tolidos os seus direitos de solicitarem refúgio nós vimos nós vimos recentemente a dificuldade dos imigrantes venezuelanos parados numa fronteira onde houve um trabalho um destaque muito especial para as casas de acolhida para as ONGs que existem na fronteira e especialmente da Defensoria Pública da União que lutou pelo direito desses imigrantes ao mesmo tempo também nós vimos a dificuldade que está acontecendo dos imigrantes do Mercosul que querem regularizar a sua situação porém não estão correndo por conta dessas fronteiras estarem fechadas na parte dos países nossos vizinhos do Mercosul e o fechamento dessas fronteiras terrestres eu vejo como que o Estado usa isso como desculpa para uma política anti-migratória é muito preocupante nós temos que olhar isso e eu vejo e eu enxergo isso como um modo repressivo para a imigração e que essa fronteira traz como resultado e como uma normalidade a irregularidade o que acontece eu vou falar sobre a minha experiência na cidade de São Paulo o que acontece é que nós estamos tendo muitos imigrantes latinos do Mercosul com a dificuldade da regularização migratória por quê por uma necessidade sai mas ao retornar não podem se registrar porque as fronteiras estão fechadas e acabam sendo autuados de multas e notificados de deportação então o número de deportação está crescendo de uma forma terrível houve até alguns especialistas falando que nós estamos em verdadeira pandemia de irregularização e de deportações que hoje a pessoa pensa que simplesmente pagar uma multa de 100 reais já o regulariza porém como o André falou e lembrou aqueles imigrantes de origem africana e de todos os países africanos que querem vir aqui para o Brasil não conseguem se regularizar e se entram no Brasil e na tentativa de regularização eles são autuados em valores muito altos para regularização e não conseguem e esse valor chega a 10 mil reais para um imigrante que está querendo iniciar a sua vida e isso tudo vem de um processo por quê? Porque desde meados de 2018 e todo o ano de 2019 e nós estamos vivendo isso a prática de atendimento das autoridades não respeitam o imigrante não havendo atendimento para ele então eu estou falando que desde meados de 2018 até hoje nós vivemos a dificuldade do agendamento para os imigrantes e essa falta de atendimento de agendamento para os imigrantes perante a Polícia Federal tem desenrolado e desenvolvido outras situações por exemplo um imigrante que entrou em fevereiro de 2020 ele teve a sua permissão por 90 dias nesses 90 dias ele não conseguiu prorrogar a sua estadia no Brasil não houve como ele entrar com o seu pedido de regularização migratória e com isso ele acaba ficando à mercê de uma possibilidade de regularização e onde eu vou recalcar a situação de que a Polícia Federal com as edições das suas portarias ela vai cada dia mais tirando os direitos desses imigrantes poderem se regularizar pela nossa lei de imigração pelo acordo de regularização migratória do Mercosul todas as conquistas que foram alcançadas pela nova lei de imigração agora nós imigrantes temos que lutar pela manutenção desses direitos que neste momento simplesmente estão sendo retirados dos imigrantes então eu concordo muito com a Claudine quando ela fala que o sofrimento das pessoas está alarmante nós que trabalhamos na ponta nós estamos vendo como estão sendo tratados esses imigrantes que vão requerer a sua regularização eles estão sendo totalmente equivocados nas suas informações estão sendo tratados de uma forma desconsiderada e o que a gente vê que dentro dessa política praticada pelas autoridades competentes que é muito simples e é muito fácil que continuem um número muito grande de pessoas irregularizadas e o que mais nos preocupa são mulheres e crianças que continuam ficando irregulares porque simplesmente portarias não querem ceder e ultrapassam o que a norma fala a norma regulatória sobre migração fala então nós temos que ficar muito atentos porque essas portarias elas impedem a entrada terrestre então a gente tem que ficar muito atencioso com essa relação as fronteiras refugiadas as fronteiras fechadas e para uma agenda de direitos humanos a lei de imigração e a lei de refúgio é algo que tem que ser um desafio e na atual situação um desafio maior ainda para a nossa agenda de direitos humanos porque o que nós o que eu enxergo aqui que os direitos conquistados os direitos humanos de poder se regularizar conforme norma constitucional conforme norma migratória estão sendo totalmente desrespeitadas né e nós temos que estar atentos a isso hoje nós nós vemos muitas situações que num passado obtivemos resultados positivos mas na situação de mulheres e de crianças e de algumas situações inclusive de turistas que estiveram no Brasil antes da pandemia e por por conta da pandemia que os estabelecimentos estiveram fechados especialmente a polícia federal que estão aí a mercê de multas altíssimas e onde nós para essas mulheres e crianças e mais e os outros necessitados vamos ter que entrar com ações judiciais de forma individual na tentativa de garantir os direitos mesmo sim mães e pais que são pais de crianças brasileiras nascidas no Brasil eles estão sendo impedidos de poder regularizar a situação migratória deles e ao mesmo tempo de poder até realizar a reunião familiar que é contemplada também pela nova lei de migração então nossa situação vai crescendo cada dia mais em relação à manutenção dos direitos humanos da pessoa imigrante poder se regularizar no Brasil nós estamos muito preocupados temos que ver que como o fechamento das fronteiras é algo que nos que nos preocupa demasiado porque isso está tornando o direito de você poder se regularizar o poder de você poder estar em ordem em dia e exercer o seu princípio que é o direito de ser um cidadão pleno então é uma preocupação que eu trago uma discussão que eu trago para todos em relação ao que estamos vivendo que eu entendo que o fechamento das fronteiras é um passo significativo para a criação de um modelo de política migratória de exceção e é muito perigoso isso e eu não posso permitir e nem com quem os meus parceiros na atuação para os imigrantes que aceitar que a irregularidade migratória seja vista como um cotidiano então nós temos que estar sim discutindo recentemente fizemos um protesto perante a polícia federal para que regularize a situação dos agendamentos dos atendimentos porém não tivemos respostas positivas face a que a doutora Carla eu acredito que ela vai poder mencionar referente ao tema do porquê da não-anistia no ano de 2017 no lançamento da nova lei de migração nós discutimos muito mas infelizmente não foi aceito mas no dia quatro movimentos e movimentos da sociedade civil que atuam na parte migratória este dia quatro estamos solicitando de audiência pública no no congresso brasileiro a regularização já anistia já este dia quatro acontece e onde eu acredito que vão sair algumas coisas positivas para o para o nosso para a nossa luta muito embora a minha preocupação continua porque eu estou assistindo uma política migratória de exceção e justamente hoje quando nós estamos falando sobre o tráfico de seres humanos que é uma situação muito delicada mas é uma realidade onde não só existe o tráfico de seres humanos mas também nós falamos de contrabando de seres humanos é uma coisa que infelizmente eu enxergo dia a dia como advogada como militante como uma boliviana nascida em São Paulo na minha comunidade comunidade latina com que eu trabalho mas é uma realidade e que está muito ligada com o tema migração né e por isso que é uma preocupação porque se essa se a gente se eu enxergo uma política anti-migração uma política de exceção como fica esta situação do tráfico de seres humanos e especialmente voltada para a mulher uma mulher que é contrabandeada para o trabalho seja de qualquer não falando de um trabalho sexual mas um trabalho na mão de obra aí da confecção na construção na parte de alimentos então é o que nos preocupa neste momento e eu gostaria né de deixar que nós temos que lutar pela defesa da manutenção dos nossos direitos conquistados com a nova lei e que nós sejamos enxergados como vulneráveis potentes de direito né para que o nosso estado seja respeitado porque na atual situação infelizmente nós imigrantes estamos somente vistos como vulneráveis e nada mais e eu pergunto onde estão os nossos direitos quando tanto a nossa carta magna constituição brasileira quanto o nosso marco maior que também vem a ser a lei de imigração ela não não está contemplando isso no nosso dia a dia no nosso cotidiano de imigrante é é só o que eu gostaria de deixar aqui marcado tá e um bom dia para todos e muito contente por estar participando dessa mesa com todos obrigado doutoras bom gostaria de mais uma vez agradecer cada um dos nossos palestrantes pelas potentes falas e também pelo convite à reflexão justamente no momento em que vivemos uma crise institucional e principalmente em que os direitos humanos dos migrantes e dos refugiados vem sendo cotidianamente violados então gostaria de agradecer imensamente a doutora Viviane Cantarelli que é presidente da comissão de justiça restaurativa justamente pela iniciativa desse congresso e da iniciativa de formar uma mesa né e abrir a discussão também para a invisibilidade dos migrantes e refugiados aqui no Brasil é só então já estamos caminhando para o final dessa mesa que foi realmente muito gratificante participar e ouvir né tantos relatos interessantes e que realmente nos convidam a pensar mais sobre o tema é lembramos a quem nos assiste que é de extrema importância a inscrição solidária né justamente para que possa para que esse congresso pudesse ser realizado você pode então fazer a sua inscrição de forma gratuita ou na medida que você puder também colaborar toda ajuda é bem-vinda além disso os escritórios e as instituições que queiram participar né que queiram patrocinar esse congresso elas podem entrar em contato diretamente com a organização agora terminando essa essa mesa nós teremos uma apresentação artística da nossa palestrante do Duso com a exibição do documentário Mato o Pute o Cálice Amargo do Perdão roteirizado e narrado editado para o professor historiador Flávio Muniz depois teremos um intervalo e retornaremos a programação às quatro horas com o memorial ao Antônio Carlos Malheiros e às cinco horas o memorial a Lucas Muniz logo depois teremos a um ensinamento né desse congresso como homenagem aos noventa anos de Diba Piveta César Vieira pela companhia de teatro União Olho Vivo e às oito então a última mesa com Leopoldo Paulino e a exibição do musical Tempo de Resistência seguido de debates com o autor gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos e todas que nos acompanharam até aqui e logo mais então teremos a continuidade desse congresso tenham todos um bom dia e continuamos então a programação muito obrigada senhoras e senhores anunciamos agora a apresentação artística Zulu de Endo Duzo Siba cantora professora de dança Zulu atriz modelo e ativista de direitos humanos e atriz e atriz e atriz e atriz e atriz é Olá, meu nome é Ndutuzo Siba Eu venho da África do Sul, moro e vivo em São Paulo há oito anos agora Eu sou cantora, professora de dança Zulu, ativista de direitos humanos, artista Eu também faço coisas como atriz Muito, muito, muito obrigada pelo convite de participar no Congresso Internacional de Justiça Restaurativa Eu acho que vamos levar essa viagem para a África do Sul Para vocês conhecerem um pouco da minha arte Eu vou compartilhar com vocês Espero que vocês ainda vão ver a palestra Ou se vocês já viram a palestra Acho que essas músicas de hoje vão fazer sentido Vamos lá 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 Vem, Bumbella, Vem, você em mim 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 Vem, Bumbella, Vem, você em mim Amém. 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 A próxima música que eu vou fazer é uma música um pouco mais leve que fala sobre a nossa luta, a luta de mulher. Então vamos lá. Amém. 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 Gente, desculpa aí, tô em casa, meias pessoas atrapalharam, mas é isso, trabalhar em casa tá difícil. Eu vou colocar a próxima música, vamos na continuidade. Essa música a gente chama Caulesa. Durante a música eu vou tentar explicar o que é essa Caulesa que eu vou fazer. E a história dessa música também. E aí A história da música. 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 Eles te pegarem. Eu não choro. Eu espero que todo mundo ainda esteja curtindo. Eu tento sempre trazer as músicas que não somente convocam essa energia de dança, mas também de escuta. Convoca essa curiosidade de querer conhecer um pouco mais sobre a minha cultura. Hoje eu estou vestida pela minha marca, Muafrika, que vai lançar no final de setembro. Então a gente já procura a Muafrika. Também as minhas páginas nas redes sociais. Então, do Tuzo Siba no Instagram e do Tuzo a página no Facebook e no YouTube. A gente está continuando com a campanha hashtag do Tuzo Tem Voz. Eu acho que eu vou explicar um pouco mais sobre a campanha quando eu vou fazer a palestra. Então, gente, vamos continuar. Essa música é uma das músicas que eu cantava muito quando eu era preso. É uma das músicas que me lembrava da minha mãe, da minha terra. Que realmente me lembrava que eu não estava sozinha naquele lugar. Então eu gosto muito de compartilhar essa música com vocês. Uma das músicas que eu não estava sozinha naquele lugar. Amém. 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 Acho que a gente tem o tempo de fazer a última música, espero que vocês curtiram e peço que vocês vão me acompanhar nas minhas redes sociais. A gente vai fazer a última música Deixa eu ver Vamos dançar, gente 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 Na República Democrática do Congo O Exército da Resistência do Senhor liderado por Joseph Kony Realizou incursões não apenas em Uganda ou em vilas congolesas remotas mas também em áreas do Sudão do Sul e da República Centro-Africana Desde a formação do exército de Kony, seus ataques levaram ao deslocamento de quase 2 milhões de civis na África Central, e eles recrutaram à força 30 mil crianças-soldados por meio de doutrinação violenta. Em uma prática rotineira e altamente perturbadora, crianças raptadas com apenas 10 ou 11 anos eram forçadas a participar de ataques violentos em aldeias remotas e indefesas, muitas vezes cortando orelhas, narizes e lábios das pessoas. Os filhos desta milícia eram frequentemente obrigados a matar os pais ou a violar membros de sua própria família, uma política concebida para tornar o regresso e a reintegração virtualmente impossíveis. Aqueles que tentavam escapar foram torturados e mortos, geralmente por outras crianças. Estima-se que 90% dos combatentes do exército de Kony eram crianças raptadas que cresceram no exílio. Enquanto muitos dos meninos sequestrados estavam sendo preparados para o futuro serviço como combatentes rebeldes, as meninas sequestradas enfrentavam um futuro igualmente perturbador. Além de desempenhar tarefas como cozinhar e limpar, as meninas também eram designadas a diferentes oficiais do LRA para escravidão sexual ou casamento forçado. dezenas de milhares de civis indefesos foram massacrados e as tradições culturais foram severamente enfraquecidas. Depois de anos de negociações de paz paralisadas, tentativas militares fracassadas de prender Kony, que foi indiciado como um criminoso de guerra pelo Tribunal Criminal Internacional, e a retratação e insurgência subsequente de Kony em outras regiões, o norte de Uganda pode não estar mais oficialmente em guerra, mas também não estava mais psicologicamente em paz. O engaminhamento do conflito do norte de Uganda ao Tribunal Penal Internacional em dezembro de 2003 e a emissão de mandados de prisão para Joseph Kony e outros quatro comandantes de alto escalão do exército de Kony geraram considerável controvérsia em Uganda e na esfera internacional. Nem todos receberam bem esses mandados de prisão. Por um lado, os proponentes da acusação argumentaram que os indivíduos que cometem crimes contra a humanidade deveriam ser punidos por causa da justiça. Eles diziam que seria sem princípios se o promotor se submetesse às demandas de bandidos armados que tinham mutilado, estuprado e matado impunemente. Por outro lado, os oponentes da acusação argumentavam que o Tribunal Penal Internacional deveria dar uma chance à paz, já que seria mais importante salvar civis do que julgar os perpetradores. Até que outras negociações de paz forneceram a melhor chance de encerrar o conflito. Este processo de paz não conseguiu chegar a um acordo abrangente em parte devido à intimação pendente no Tribunal Penal Internacional. O governo de Uganda encaminhou os líderes rebeldes a este tribunal. Os rebeldes foram flexíveis para assinar um acordo abrangente, a menos que as acusações fossem retiradas. Foi então que a liderança local da população no norte de Uganda, incluindo líderes religiosos, líderes políticos e étnicos, propuseram uma forma tradicional de justiça, o mato oculto, que já era praticado antes de resolver o conflito nas áreas mais afetadas. Muitos conflitos geram distinções significativas entre famílias e perpetradores. No entanto, a maioria dos achioli, ou o mais afetado pelo conflito, por serem maioria étnica no norte de Uganda, reconhece que a maioria dos combatentes do exército de resistência do Senhor fora sequestrada à força e eles próprios também foram vítimas. Isso gerou a percepção de que qualquer pessoa poderia estar sujeita às condições que produziram os autores dos crimes vividos no conflito. Muitos lutadores de LRA estão se tornando de casa e se reintegrando em suas comunidades. Eu pedo aqueles que ainda estão no bucho, de também desistir qualquer oportunidade de parar de lutar e de voltar de casa, onde você tem a chance de reubrir suas vidas. Combinado com um profundo cansaço pela guerra e o sofrimento que ela causou, isso criou uma empatia moral com os perpetradores e um reconhecimento de que o sistema de justiça formal não era suficientemente matizado para fazer as necessárias distinções entre culpa legal e moral. Como resultado, a maioria do povo acholi decidiu promover a reconciliação por meio de mecanismos tradicionais, em vez de uma compreensão retributiva da justiça, para criar condições para acabar com a guerra e reintegrar à comunidade aqueles membros que foram brutalizados pelo conflito. Para isto, seria necessário o Mato Oput. Mato Oput, que na língua acholi significa literalmente beber uma porção amarga feita com as folhas da árvore Oput, é um dos mecanismos de perdão e reconciliação entre o povo acholi no norte de Uganda. Beber esta erva amarga significa que as duas partes em conflito aceitam o amargor do passado e prometem nunca mais se sentir o gosto amargo da violência. O pagamento da indenização segue a cerimônia. A vítima ou sua família são indenizadas pelos danos causados, por exemplo, em forma de vacas ou mesmo em dinheiro. Esse tipo de compensação é suficiente para satisfazer as pessoas? Muitos acholi acreditam que o Mato Oput pode trazer a verdadeira cura de uma forma que o sistema de justiça formal não pode, pois ele não visa somente estabelecer se um indivíduo é culpado ou não, mas busca a restauração do vínculo social rompido pela violência. O Mato Oput é um ritual realizado quando alguém intencionalmente ou acidentalmente mata um indivíduo. Os dois clãs renovam seu relacionamento, trazendo a vítima, a vítima, a vítima e a vítima. e o perpetrador juntos para um diálogo. A CIDADE NO BRASIL Os dois clãs renovam suas perfeitas e virem bem-vindos juntos. A CIDADE NO BRASIL O DIAGO DA CIDADE NO BRASIL O DIAGO DA CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Então, isso é sempre que a gente esta a dito. Vai te ajudar que eu te chamar. Mas talvez você tenha um filho ou não te chamar. Você que é? Você que é o meu filho, eu não te chamar, eu te chamar. Você já é parecido com a mãe ou a mãe. Você já te chamar e te chamar. Você chamar o amor. Você sempre chamar, tu chamar. Você sempre chamar. Você é o pai. Ambos os clãs são separados para que o diálogo em grupo comece. A separação de ambos os clãs é para descobrir a verdade do que aconteceu antes que os anciões possam mediar o conflito. O próximo passo é a mediação feita por líderes culturais e idosos respeitados. Concentra-se no reconhecimento da culpa e prepara a vítima para estar pronta para perdoar o ofensor depois que voluntariamente reconhece sua própria culpa. A motivação do ofensor para aceitar a culpa é o medo daquilo que em Acholi é conhecido como sem, ou seja, uma consciência culpada, que faria com que o réu, ou seja, aquele que perpetrou a violência, experimentasse alucinações e também pudesse sofrer atos de vingança contra todo o seu plano. O perpetrador é então penalizado para compensar a vítima pelos erros cometidos. Muitas vezes é em termos de animais. E isto é para coibir o ato de impunidade na comunidade. Mesmo que a pena não seja igual à ofensa, ela atua como um impedimento. Espera-se que a vítima ou família da vítima aceite a compensação e renove o relacionamento rompido. Um ritual simbólico de beber de raízes amargas conhecido como mato opult ocorre entando entre os dois clãs. A raiz amarga da árvore opult deve simbolizar a amargura no coração dos dois clãs. É imperativo observar que a culpa e o seu veredito são responsabilidade coletiva do clã. Uma luta simulada é então encenada com ambos os clãs batendo em pedaços de pau como se estivessem em uma luta de espadas para mostrar a tensão entre as duas partes. Os paus usados não são paus comuns, mas paus usados para abrir celeiros para sugerir que o relacionamento está quebrado e que os dois clãs não podem compartilhar comida. Um ancião então entra para separá-los para simbolizar o fim do conflito. Então ambos os clãs fazem sacrifícios de uma ovelha. Eles são colocados juntos da cabeça aos pés e cortados em duas partes. O opult é misturado ao quíti, uma bebida alcoólica local. E o sangue é bebido para mostrar a amargura. E o fígado cru com espinhos do animal sacrificado é comido para simbolizar a restauração do relacionamento. O fígado é porque é onde a amargura é armazenada. E os espinhos um símbolo de dor e vingança. Música Finalmente, uma celebração com comidas e bebidas ocorre para simbolizar que a comunidade restaurou sua amizade e agora é uma unidade novamente. O artigo 246 da Constituição de Uganda, de 1995, prevê a revitalização, fortalecimento e apoio às instituições tradicionais constitucionárias. Portanto, é legal e legítimo que o governo intervenha, harmonize e facilite a integração do mecanismo de justiça local tradicional, ou matopult, no quadro jurídico nacional. Mas, conforme a justiça tradicional em tempos de guerra, o matopult já era utilizado pelos povos acholi do norte de Uganda em outras ocasiões. A estrada da justiça é repleta de sinuosidades e, se olharmos bem, veremos que a justiça pode e tem muitas faces, e uma delas é a justiça tradicional, a justiça do povo. A justiça é um cálice amargo, sem perdão, não há restauração, matopult. Música 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 Agradecemos a atenção de todos e informamos que retornaremos às 16h com a mesa em homenagem Amalheiros. Música 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 Música